Porque é uma indústria da multa, simples assim. O pardal que é fixo agora tá criando asa e tá voando, né? Então imagina você dirigindo as rodovias estaduais, vamos deixar isso muito claro, né? E sendo observado por um drone, e aí tu recebe uma multa e tu nem sabe de onde é que a multa veio. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, sobre o projeto que busca proibir o uso de radares móveis ou instalados em drones para fiscalização de velocidade nas rodovias estaduais. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, por que o senhor defende essa medida? Primeiro, obrigado mais uma vez pelo espaço, é muito bom estar aqui falando do que a gente propõe no parlamento, porque é uma indústria da multa, simples assim. O pardal que é fixo agora está criando asa e está voando. Então, imagina você dirigindo nas rodovias estaduais, vamos deixar isso muito claro, e sendo observado por um drone, e aí tu recebe uma multa e tu nem sabe de onde é que a multa veio. Muitas vezes, tu estás num trecho de uma rodovia estadual em que não tem nada na tua frente, que tu pode ultrapassar, que tu não vai colocar risco nenhum. E aí tu faz isso, e de repente tu recebe uma multa, é a chamada indústria da multa. Por isso que eu sou contra, por isso que foi aprovado por unanimidade na CCJ, onde o relator foi o deputado Napoleão Bernardes, que fez um voto, e ele, na justificativa de voto, ele fez um depoimento muito forte, onde ele disse que, inclusive, ele perdeu o pai num acidente, perdeu o irmão num acidente, mas que nem por isso ele vai se apegar a essas duas tragédias familiares para defender isso. Então, assim, eu sou a favor da fiscalização com o uso do drone. Para o quê? Combate ao crime, no uso de uma blitz, em operações, agora. Está sobrevoando. Policiais ficam ali monitorando. Avisam uma outra equipe lá na frente. O motorista é abordado. Ô, gente, vamos combater a criminalidade. Vamos combater, vamos fazer fiscalização, vamos dar condições de tráfego nas nossas rodovias. É o que eu digo. Fala nisso lá no oeste do estado, onde o buraco está pedindo licença para entrar, onde o buraco está no acostamento, pedindo vez. De tanta... de tão ruim que está as nossas rodovias estaduais. Então, assim, tem outros caminhos que eu penso que pode ser completamente diferente. Deputado, essa questão específica do drone, o senhor acha que ele deve ser... Ele não deve ser usado nem para outras infrações de trânsito que não seja o excesso de velocidade? Não, não, não. O uso do drone deve ser usado, pelo que eu falei na resposta anterior, combate ao crime, enfim, outras atividades policiais. Não estar punindo o motorista nas rodovias estaduais. Nós temos tantas outras coisas a serem feitas, como, por exemplo, a educação voltada no trânsito. O policial rodoviário estadual, o militar, muitas vezes, ele pode contribuir com a segurança da via. Vamos dar um exemplo. Está lá numa rodovia, viu, de repente, um alagamento. Ah, eu não preciso reportar a Secretaria de Infraestrutura. Vai lá, de repente, tenta desobstruir a boca de lobo, tenta desobstruir a sarjeta para a água fluir. Estou dando apenas um exemplo de como pode ser a proatividade, de como pode os policiais trabalharem nas rodovidas. Não estou dizendo que não façam, não estou dizendo isso. Mas que a energia desses policiais sejam gastando esse tempo nisso. Não estão operando o drone, avisa uma equipe lá na frente, e daqui a pouco estão sobrevoando de helicóptero também, para arrecadar. Então, por isso que nós propomos esse projeto de lei e quero fazer justiça aqui. Tomamos como referência um projeto de lei da deputada federal Júlia Zanatta, que já está tramitando em Brasília, que proíbe também o uso de drones nas rodovias federais. E, deputado, o senhor acha que não seria um incentivo ao excesso de velocidade, reduzir essa possibilidade de fiscalização? Mudou alguma coisa? O motorista sendo fiscalizado com drone ou não? O cara, que é infrator, ele vai receber a multa e ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Vamos dar um exemplo prático que eu falei hoje, ao longo do dia, em algumas rádios. Vamos pegar um ponto crítico, por exemplo, da SC401, que é a rodovia mais movimentada do estado de Santa Catarina. Chegando o verão, triplica de carros ali, são quase 100 mil. Tem uma curva lá, estou dando um exemplo aqui. Poxa, bota lá uma viatura fazendo ronda. Os policiais trabalham em 24 horas. Não tem que ficar enfiado dentro de um posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Vamos fazer ronda na rodovia. A presença de uma viatura, ela inibe, ela inibe uma ação irregular. Certo? Isso é básico, a presença da viatura da Polícia Militar num bairro. Se tem dois vagabundos ali que vão roubar um carro, passa uma viatura, ele não vai fazer. Então, que faça as rondas ostensivas, de fato, para um lado, para o outro. Gente, chega do estado meter a mão no bolso do cidadão catarinense. Chega dessa indústria da multa, falta sinalização, é buraco pedindo licença para entrar dentro de outro buraco. Então, é a minha opinião e a nossa visão que foi compartilhada com todos os outros deputados na CCJ, por isso que o projeto foi aprovado. Deputado, como tem sido a repercussão sobre a apresentação desse projeto aqui na casa e também qual a expectativa para a aprovação dessa proposta? É um projeto que tem algumas opiniões contrárias, né? Eu vejo e encaro isso com a maior naturalidade, mas tenho certeza que vai ser aprovado no plenário. E é importante dizer que, quando nós estávamos com essa ideia desse projeto, na nossa rede social, são quase um milhão de seguidores, eu lancei uma enquete justamente para ver a opinião das pessoas desse mandato participativo e popular do nosso mandato. Foram quase 3 mil votos. 64% das pessoas concordaram com que isso é uma indústria da multa. 36% falaram que a polícia está certa. Essas foram as perguntas. Então, nós indo pela lógica da maioria e ouvindo as pessoas, é para isso que a gente está aqui, nós lançamos esse projeto também. Está certo. Deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, deputado. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que este programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando e até a próxima!